Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Sumerias aqui no canal do Aki, é mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar a nossa campanha aqui, e hoje basicamente eu tenho que esperar o tempo passar, porque falta muita coisa acontecendo. Cara, não fizeram harvests aqui, né? Tipo, eles estão colhendo nesse lugar, mas eles nem semearam o restante do lugar. Isso aqui tá me deixando um pouquinho intrigado. Será que tá faltando farm, né? Será que tá faltando? Sinceramente não sei. Sinceramente não sei. O que eu sei é que nós estamos tentando começar a produção das nossas armas aqui. Deixa eu colocar, produzir um pouco de Cooper Weapons aqui, tá? Um pouquinho de Cooper Weapons, tranquilo. E nos nossos poços eu vou colocar pra utilizar Cooper Weapons pra garantir um pouco mais de segurança pra população. Perfeito. Nossos guardas aqui, tranquilo. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixar ter ali mais ou menos 100 armas, beleza. E agora eu quero fazer só armas de bronze. Perfeito, ok. Alguém precisa carregar as coisas que estão aqui pro outro lugar. As coisas ficarem aqui não adianta em nada, tá bom? Então alguém, por favor, venha pegar as coisas aqui e levar pra lá, tá? É isso. Tem bastante tin aqui que eu comprei, mas aparentemente não estou usando pra nada. Então é importante que a gente faça alguma coisa aí. Tranquilo. Perfeito. Beleza, galera. Nossa população tá subindo de novo, o que não necessariamente é bom. Tem uns 108 desempregados aqui. O pessoal tá reclamando um pouquinho das taxas. E tá demandando lugar pra construir casas, o que não faz muito sentido. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa zona daqui. E vou zonear novamente, tá? Porque eu sei que isso é algum tipo de bug, tá? Olha só. Vou zonear novamente aqui. Beleza. Olha só como a demanda vai sumir. Não sumiu? Não? Refutado, né, galera? Totalmente refutado. Construir mais uma região aqui pra casas, mas eles simplesmente ignoraram. Além disso, eu aumentei a quantidade de builders nessa região pra ver se nós conseguimos construir o restante das muralhas aqui. Mas aparentemente falta muito tijolo, galera. E eu sinceramente não entendi ainda o que nós vamos fazer pros tijolos chegarem ali. Não sei se é só com transportadores. Ah, uma das coisas que eu quero testar... Uau! Tô bem sem dinheiro aqui já. Tá ficando complexo o negócio. Tá ficando bem complexo o negócio, ó. Só que eu vou ter que contratar mais farmers. Só que eu vou ter que contratar mais farmers, galera. Porque a... A impressão que eu tenho é que nós temos poucos farmers. Sinceramente falando. Tá? Talvez eu esteja comprando coisas demais também, né? Talvez eu esteja comprando coisas demais. Deixa eu tirar isso aqui. E colocar um pouquinho menos aqui. E tirar isso aqui. E é isso. É, olha só. Mais pessoas foram embora. Yay! Mais pessoas foram embora. Deixa eu construir mais um posto... Mais fazendeiros aqui, tá? Tentar colher isso aqui um pouco mais rápido. Então, vai esteja de fato faltando isso. Então, vamos fazer isso aqui. Tá? É importantíssimo. Nós tenhamos alta prioridade na construção disso aqui. Tem vários transportadores, consultores e tudo mais. O que aparentemente está tranquilo. E aqui eu quero contratar o máximo de pessoas. E ainda pagar cerveja para eles. Perfeito. Como é que eu estou de cerveja? Muito mal. Preciso de mais pessoas fazendo cerveja. Por favor. Beleza? Mais pessoas, por favor, produzam cerveja. Tranquilo. Eu vou parar de vender tanta cerveja também. Na verdade, eu não estou vendendo cerveja. Hum. Very interesting. Não estou vendendo tanta cerveja assim. O que é intrigante, né? O que é intrigante. E aparentemente, ninguém quer transportar o... As barras de TIM desse lugar. Para esse lugar. A galera não está afim. Tá? A galera não está afim. Deixa assim. Acho que está ok. Seria interessante ter mais transportadores ali. Mas, por enquanto, eu acho que não dá. E por mais que eu esteja vendendo coisas aqui. Eu estou sem dinheiro. O que é interessante. Deveras interessante, inclusive. Mas, ok. Agora está começando a dar uma recuperada ali, né? Provavelmente, eu vou precisar de mais pessoas. Estou trabalhando na produção de cerveja. Estou trabalhando na produção de cerveja. Porque a cerveja não está subindo. Isso está me preocupando um pouco. Na verdade, vamos ficar com 12 pessoas aqui. Talvez eu tenha aumentado um pouquinho demais. Eu tenho... Cara, vamos fazer com o Fabrics aqui, né? Vamos gastar um pouquinho aqui. Gastar um pouquinho aqui para fazer essa produção aqui ser maior. É isso. Isso. Gostei. Gostei. Fazer isso aqui que eu acho que vale a pena. E aqui é a mesma coisa também, né? E quando fizer esse tipo de equipamento aqui, eu quero que saia muitos equipamentos desses. Ok, galera. Ok. Vamos dar uma olhada aqui na época. Mas, para crescer as plantações. Agora, aparentemente, as plantações sempre estão todas crescidas. Está vendo? Então, três fazendas... Três farms desses para isso aqui, aparentemente, é uma boa coisa. E falta tijolo, né? Sempre falta tijolo. Que é um problema. Que é um problema. Mas, ok. Vamos lá. Vamos tentar fazer mais alguns Brick Yards aqui. Vamos tentar fazer mais três Brick Yards. Perfeito. Vamos tentar fazer mais três, hein? Vamos tratar o máximo de pessoas possível trabalhando nessa região. Vou colocar cerveja para esses caras. Não, não. Acho que vale a pena. Uau, eu vou ficar sem dinheiro de novo. Não é possível. Tem alguma coisa muito errada. Galera, cole aí. Cole aí que o negócio está feio. Let's go, baby. Produz grão aí que o negócio está feio. É a época de colheita. Deixa eu ver se vai dar tempo de colher tudo. Isso vai dar tempo de colher tudo. Boa noite, Sonecão. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Eu acho que podia trazer várias cidades mudanças interligadas por caminhos, dependendo da importância da cidade. Caminho é morado, tipo, Moral de Atenas, antigo. É da hora. É uma boa ideia essa. Coloca a rua, Waka. Eles fazem as ruas, eles mesmos. Então, olha só. É só surgir novas muralhas aqui, né, galera? É só surgir. Está lento? Está bem lento. Mas está indo. Então, está ok. Então, está ok. Deixa eu construir algumas muralhas aqui. Colocar um portãozinho aqui assim, olha só que da hora. Olha só que da hora, galera. Portãozinho aqui assim, olha. E aqui nós vamos ligar essas coisas aqui, olha. Pouco mais para cá. Caramba, isso aqui ficou feio demais. Meu Deus do céu. Feio demais aquilo ali. Vou colocar reto aqui mesmo. Não dá nada, não. Acho que eu gosto assim. Desde um pouquinho assim, vai. Beleza, ok. E aqui dentro eu vou construir alguns lugares que a galera consiga pegar água. Água aqui, água aqui, água aqui, água aqui. Tranquilo. Perfeito. Acesse a água para a galera. Não deixe aquilo ali acontecer. Não vamos fazer nada mesmo. Deixe esses trabalhadores aí fazerem alguma coisa. Mostrei essas muralhas aqui. Olha que sorte. Pegou exatamente lá, ó. Beleza, né? E eu preciso dessas muralhas aqui. Eu preciso muito delas. Tá? Preciso muito delas. E a galera, aparentemente, está trabalhando exatamente nesse lugar, né? O único problema é que não está vindo... Cara, como é que eu coloco o que eu quero que você construa muralhas? Quero muralhas. Muralhas é o seu primeiro assunto. Beleza. E aqui é a mesma coisa. Deveria ter um jeito de clicar aqui e colocar o mais assim possível também. Ah, eu posso clicar e desativar coisas? Ah, eu posso clicar e desativar coisas. Beleza. Ok. Não quero dessa forma. Perfeito. Consumou muralhas. O principal é fazer muralhas. Portãozinho aqui. O da hora, né? Eu curti. Mas o que é isso na minha tela? What? Fair Onia. Coloca só de fio. Daí não precisa de grão. What? Vamos ver a demanda da galera. Olha a demanda por casa, galera. Uau. Não dá para colocar esse ponto de casa para vocês, não. Já tem muita coisa. Vocês se viram. Vocês se viram. Uma das coisas que provavelmente eu vou fazer depois é colocar outro portão por aqui, né? Coloca um portão para cá e coloca um grande lugar de casa aqui nessa região também. Mas por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto está tranquilo. Por enquanto esses caras se viram. Tijolo está tranquilo. Tijolo está tranquilo. Cerveja está tranquilo. Agora a coisa está ficando bonita. Agora a coisa está ficando bonita. Cerveja está tranquilo. Como é que está de equipamento aqui? Está produzindo. Uau. Uau. Olha a quantidade de bronze weapon que nós temos. Vou até vender um pouco. Até vender um pouco. E sempre comprar um pouquinho de coisa aqui também. Beleza. Vamos sempre produzir e sempre vender. É isso. E aqui nessa galera nós vamos colocar eles para usar as armas mais poderosas. Armas mais poderosas, por favor. Perfeito. Armas mais poderosas e armas mais poderosas. Como é que está o nível de segurança aqui agora? O nível de segurança está alto. Beleza. Então só falta brick walls. Que em teoria deveria ser, né galera? Ah. Uau. Falta isso aqui galera. Olha que sacanagem. Falta isso aqui. Como é que eu coloco prioridade aqui, hein? Como é que eu coloco prioridade aqui? Aqui são builders, né? Eu quero... Você construa muralhas primeiro. Muralhas é o seu principal. Muralhas é o seu principal. Construa muralhas aí, por favor. Tá? Principal é muralhas. Tá bom? Eu não quero aceitar money aqui não. Quero só bricks. Construa essas muralhas aqui que vai ser bem importante para a gente. Isso explica galera. Eu estava achando estranho. Eu falo, cara, eu clico aqui e eles pedem muralha de tijolos. E poxa, eles estão cercados por muralha de tijolos. Como assim? Né? Como assim? Ahn... O pagamento Waka? What? O pagamento Waka? Perdi. Não entendi. Coloca só de fio, pois daí não vai precisar de grão. Ainda não entendi. Que pagamento? Do que você está falando? Não peguei. Tá? Você é bem-vindo, Cico. Tranquilo, né galera? Estabilizamos a situação aqui. A situação financeira agora. A situação de estoque e tudo mais. Tá? Muito bem obrigado. Tá? Muito bem obrigado. Temos muito equipamento aqui. Muita arma agora. Praticamente estamos no topo da cadeia alimentar agora. Todo mundo quer morar aqui na cidade da Waka City. Vamos olhar uma coisa aqui. Eu nunca brinquei com isso aqui, galera. Tem muito gráfico aqui que eu ainda não olhei. O que que tá rolando? Crime. Tem um pouco de crime. Tá vendo? Que coisa. Imigrantes sempre tá chegando. Pessoal saindo da cidade. Faz tempo que ninguém sai da cidade. Várias pessoas nascendo aqui. Várias pessoas morrendo também. Isso tá ok. Trabalhadores. Como é que tá essa situação aqui? Estamos pagando bastante coisa por mês pros trabalhadores, né? A galera que tá trabalhando aqui pra gente. Bastante cerveja também. Um pouco de fabrics. E gastando um pouco de equipamento aqui também. Beleza. Então, tranquilo. O que é isso? Beleza. Produção. Basicamente é o que nós estamos produzindo e o que nós estamos consumindo. Ah, dá pra ver por aqui também. Bem interessante. Se eu clicar aqui. Grãos. Tipo, é o total. Ok. Mas e grãos? Estamos produzindo 5.500. Estamos consumindo 5.300. Mais ou menos 3.400 e tudo mais. Gacha. Interessantíssimo, galera. Interessantíssimo. Seja bem-vindo. Sei quem chegou aí não, mas seja muito bem-vindo. Senhor Gustavo. Muito obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto, tá? Tamo junto e abraçado. Tamo junto e abraçado. Ah, ok. E aí? A magia aconteceu. Olha isso. Não, isso são workshops. Não é vocês, não. Olha isso. Casas. 24 habitantes. Último nível. We are the champions. Hã? Aí sim, hein, galera. Aí curtir, hein? Aí sim, hein? É só fazer o upgrade. Já tá tudo pronto aqui. Olha o setor principal aqui surgindo, galera. É disso que nós estamos falando, entendeu? É disso que nós estamos falando. É assim que se levanta uma cidade. Olha que cidade mais bonita. Olha isso, galera. Ah, fala sério. Bateu um orgulho aqui da minha cidade agora, galera. De verdade. Olha que bonito isso, hein? Precisamos dos iguratos agora. Vocês estão vendo? Vocês estão curtindo também? Eu tô curtindo, galera. Eu tô curtindo, de verdade. Olha isso aqui. Muito legal. É engano meu? Ops. O que eu fiz? É engano meu? Esses workshops, eles evoluíram também. Tive a impressão que esses workshops evoluíram, tá? Tive a impressão. Posso estar enganado, mas tive a impressão. Talvez não, né? Talvez não. Talvez não. Ah, as cidades evoluídas ficaram bonitinhas, pô. As cidades evoluídas ficaram bonitinhas. Coloridas e tal. Igual a galera tava reclamando, né? Isso que parece... Sabe o que que parece isso aqui, hein? Cidade do Aladim, cara. Não parece? Sinceramente parece cidade do Aladim aqui. Olha, tudo evoluindo e tal. A gente podia fazer um jardinzinho aqui, né? Vamos construir uma coisa bonita aqui agora? Vamos construir? Vamos, né? Vamos, vamos sim. Vamos construir uma coisa bonita aqui agora. Vamos construir umas praças aqui, ó. Uma praça aqui, olha que legal. Praça aqui, praça aqui, beleza. Vamos construir umas pracinhas quadradas aqui nessa região. Olha só. Aqui e aqui. Tranquilo. Vamos colocar uns coqueiros aqui no canteiro central aqui da galera. Coqueiro aqui, ó. Olha que bonito. Ah? Vou deixar o lugar bonito aqui, galera. Vou deixar o lugar bonito aqui. Perfeito, ok? Ah, isso aqui, vamos colocar aqui, ó. Nessa região. De cá e outra de cá. Perfeito, ok? Tranquilo. Ah, isso aqui eu não quero. Isso aqui também eu não quero. Beleza. Beleza. Deixar o lugar um pouco mais bonito aqui, tá ok. Qual é o máximo de zoom que você pode dar? É isso aqui, ó. Esse é o máximo de zoom que eu posso fazer. Ó a galera passando. Parece um monte de formiga, né? Fala sério, olha isso aí. Não parece? Ah, what? Esse cara aqui não é por nada não, mas ele travou aqui na... Velho, esse cara aqui tá loucão. Ó, essa pessoa aqui, ela tá completamente loucona. Não é por nada não, mas ela tem que ser demitida, viu? Olha isso, galera. O cara tá na esteira aqui, olha isso. No meio do caminho tinha uma... Uma UEL, tá? No meio do caminho tinha uma UEL. Havia uma UEL no meio do caminho. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Curti, curti. Beleza, tranquilo, tranquilo. Ah, eu queria muito que isso aqui terminasse e a gente fizesse os igurates. Ah, eu nem consigo setar os igurates se não tiver tudo certo, galera. Olha só. Nem consigo clicar pra setar eles aqui, tá vendo? Então, adoraria que isso aqui ficasse pronto pra que a gente conseguisse criar nossos primeiros templos aqui. Tá, eu queria... Minha ideia era colocar um de cá e outro de cá, ó. E daí eu iria cercar eles de árvores e coisas desse tipo. Acho que ficaria muito legal. E além disso, pra esses caras funcionarem, tá escrito aqui, tá vendo? Preciso de um monte de coisa, tá? Você não faz um templo do nada aqui. Poderia fazer um templo aqui fora, né? Um templo qualquer, um templo mais fraco aqui, talvez aqui assim, sei lá. Um templo mais de boa, mais tranquilo, só pra... Pra galera começar aqui, mas sei lá. Talvez aqui... Eu não gosto da ideia. Eu quero fazer dois igurates gigantescos. Sinceramente quero. Go big or go home, né? Go big or go home. Ela tá tentando trabalhar nessas... Nessas... Walls aqui. Demorando bastante. Aparentemente é uma coisa demorada. Cara, what the fuck? Por que eu não consigo clicar e evoluir isso aqui? Ah, aparentemente só não tinha feito o barulho mesmo. Perfeito, perfeito. Alguns bugs, né, galera? Infelizmente o jogo tem alguns bugs aqui, não tem muito o que fazer. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Provavelmente nós temos vários tijolos. É, tá tranquilo, né? Tá bem estável agora a nossa produção. Então a gente precisa de um pouquinho mais de produção. Uau, o jogo travou. Oh, não! Ah, pensei que tinha travado. Ok. A gente precisa de um pouquinho mais de produção de pano aqui, ó. Tá? Vou pagar um pouquinho melhor pra esses caras. Pra ver se eles produzem um pouquinho mais. Beleza. Então a cada 17 faz 5 agora. Tranquilo. Maravilhoso, né? Poderia aumentar a quantidade de pessoas trabalhando aqui dentro? Poderia. Vou fazer isso? Acho que não. Tá? Acho que não. Mas vamos tentar aproveitar melhor a quantidade de tecido que nós estamos gerando aqui. Tudo bem, galera? É isso. Pronto. É isso. O que que você tá faltando aqui? Tá faltando TIM, basicamente. Ok. Dá pra produzir e comprar um pouco mais de TIM. Lembrando que isso aqui pode ser perigoso porque o comércio, eu posso acabar gastando muito dinheiro no comércio, né? Posso acabar gastando muito dinheiro no comércio. Como é que tá a demanda? A demanda é altíssima pra casas. A galera não tá feliz com as taxas. Não tá feliz nem um pouco com as taxas, mas por enquanto tá ok. 60 pessoas desempregadas ali. Ah, eu queria muito que essas coisas aqui terminassem, galera. Pra gente fazer nossos igurotes. Queria muito, tá? Tá faltando isso aí. Bom, vou encerrar esse episódio. Aquele abraço do Aka. Até mais. Tchau, tchau.